E a Avenida Mário Werneck, hein, que é uma das principais saídas e entradas também, né, do bairro Buritis, região oeste da capital, tá parcialmente interditada desde ontem. É que durante o temporal, dá uma olhada lá, um barranco cedeu e a terra tomou conta de uma das pistas. E ó, é muita terra, vamos ver. O barranco cedeu durante o temporal. A pista da Avenida Professor Mário Werneck, no bairro Buritis, na região oeste da capital, ficou tomada pela lama. A via amanheceu interditada no sentido Avenida Raja Gabaglia e a cena chamou a atenção dos motoristas que passaram no sentido contrário. Este vídeo foi gravado pouco antes de parte do talude descer e ocupar toda a pista. Enchiu aqui, ó, a pista não passa mais, ó, que a terra tá descendo. A terra que deslizou da encosta chegou a atingir o canteiro central da avenida. Ninguém se feriu porque a pista já estava bloqueada. Quem mora ou trabalha na região afirma que o barranco já dava sinais que iria ceder. A Defesa Civil veio semana passada, tirou foto, tratou, veio. Eles passaram, tiraram o excesso do barro. Aí ontem acabou de descer mais. Você acha que poderia ter sido evitado de alguma maneira? Choveu muito ontem, né? Eu acho que eles deveriam já ter fechado a pista ou tirado o excesso do barro, né, do barranco que estava descendo. Que já tá cedendo há mais de 15 dias, umas três semanas que tá assim. Durante a manhã, funcionários da prefeitura usaram um trator e um caminhão para retirar a lama e limpar a rua. O fluxo de veículos foi desviado e a interdição de uma das principais avenidas da região deixou o trânsito complicado no bairro Buritis. Na semana passada, o bairro também foi atingido por uma chuva forte. Este cruzamento na Avenida Professor Mário Werneck ficou alagado. Alguns motoristas se arriscaram e mesmo com dificuldade, atravessaram a correnteza. Chafariz na rua aqui, ó. Uma moradora registrou a rua tomada pela enchente e a água entrando na garagem do prédio. Olha onde que tá a água da garagem. Outro vídeo mostra o estacionamento de um prédio cheio de lama. Os funcionários da limpeza tiveram muito trabalho. Dessa vez, o foco é a retirada da terra que bloqueou a avenida. Mas fico alerta. O céu encoberto segue sendo uma ameaça e a encosta pode descer ainda mais. O céu encoberto segue sendo uma ameaça e a encosta pode descer ainda mais.